Sobre o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra dançar Deixa cair o sol, o sol de nós A lua brilha no céu, o nosso amor Toda vez que o amor disser vem comigo Vai ser meu Pode se arrepender Você deve acreditar no que digo Pode ser Isso é que é viver Cola seu rosto no meu vem dançar Pinga seu nome no teu praticar Enquanto se esquece de mim Não vai dançar Toda vez que o amor disser vem comigo Vai ser meu Não vai dançar E se arrepender Você deve acreditar no que eu digo Pode ser Isso é que é viver Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esteira Um beijo Um beijo Um olhar de mim no céu O nosso amor Oh, quanto se esquece de mim Não vai dançar Não vai dançar O nosso amor Um beijo 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 Obrigado.